Olá, meu querido irmão, aqui é o pastor Calvino Rocha. Eu quero fazer um convite a você. Esteja conosco na 26ª edição da Consciência Cristã, que acontece na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E mais do que vir e participar, incentive outros para que estes estejam conosco, seus amigos, familiares, a sua igreja, para este evento que é ímpar em nossa cidade. Eu costumo incentivar e encorajar a nossa igreja a participar da Consciência Cristã e já temos feito isso e queremos continuar fazendo, porque eu entendo que este evento pode produzir crescimento espiritual, amadurecimento na fé e pode ser bênção na vida da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, venha participar conosco deste momento especial da Igreja do Senhor Jesus no período do Carnaval, de 8 a 13 de fevereiro de 2024. Para maiores informações, você pode acessar o site da Consciência, conscienciacristã.org.br. Um grande abraço e até lá, meu querido!